Não Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos deixamos Depois Vida comprida a estrada Alongada Parto à procura De alguém À procura de nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Talvez Que na volta Te encontre um mesmo Nunca Faça-me conta Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos deixamos Talvez nos deixamos Vida comprida a estrada Alongada Alongada Talvez 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 Vamos lá.